Fala aí galera, beleza? Voltamos aqui com o detonado do Red Dead Redemption Vamos catar novamente o Clayton Clayton, vem cá, vamos dirigir até a Luisa, certo? Então é só subir no cavalo, soltar a embreagem e mandar bala É... como a Luisa fica longe pra caralho da onde a gente tá? Pera, pra caralho da onde a gente tá? Eu vou fazer o jeito mais certo, pegar um táxi aqui em Stage Dog Taxi Pra cá em Punto Orgulho e ir para a Luisa de táxi Melhor do que ficar cavalgando, já que não tem skill de cavalgar, skill disso, skill de aquilo A gente pode simplesmente cavalgar É, simplesmente pegar um táxi, que vai ser bem mais fácil Sai cavalinho, sai cavalinho Cavalinho caralho, lobo, pera, pera velho, isso aqui é coiote Morre, cadê o outro? Cadê o, cadê o, cadê sua amiga? Isso, isso, vai, pega a pele, mod, pega a pele Boa, boa animação, boa animação, deu bug na animação Deu bug na animação Aê, sabia quem você queira coiote, pô Aqui Nós precisamos pegar cinco coiotes E pegar a carne deles, certo? Para conquistarmos o, opa, o gambazão aqui, velho Opa, opa, mais um ali Levei, levei, matei Matei, matei, mais um monte aqui Tchuk, tchuk Tchuk, 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 tchuk Poupou, poupou, poupou Poupou, mais um lá, 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 mais um lá Eu já peguei tudo o suficiente para Master Challenger, Master Hunter Challenger, um Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Save, já? Ok, o que precisamos para o ranking 2? Kill five deers Ok, temos que matar cinco Dos Cinco viados Isso é de boa, qualquer lugar tem Tem viado no mundo E temos que fazer esse ranking 4 aqui do Snurpshooter Que temos que matar Cinco pássaros voando Cinco pássaros voando De um trem em movimento Parada, é da hora mesmo, hein Ok, mas vamos pegar o nosso táxi E ir para a missão de uma vez Se tudo deu certo Hoje é sexta-feira Dia 20 20? Dia 20 de abril E daqui cinco dias o meu canal Faz cinco Quatro Quatro anos de Caralho Quatro anos de canal, galera Dia 25 de abril Todo dia 25 de abril É aniversário do meu canal E dessa vez ele está fazendo Quatro anos de existência Galera, se preparem Vai ter especial Vai ter especial Pra caralho Vocês vão curtir os especial Dessa merda aí Opa Minha coquinha Tem, ainda tem coquinha Vamos lá para biscate Um apesão mesmo Logo ali Isso aqui é macieira, né Isso aqui é macieira, porra Sniper Cara, isso aqui é macieira, cara Eu acho que tipo Só pelo Pelo jeito da árvore Dá pra dizer Galera, quem é Arbologista aí Me diz se essa bosta aqui É macieira mesmo É só uma árvore com Um bug vermelho ali, né Capitals de Santa Downfall Essa missão é bem Louca Ok, vamos lá Vamos acompanhando os caras Aqui até em sepulcro Se não me engano Sepulcro não é tão longe Nenhuma olhada no mapa É longe Não é Mas é meio longe Zerei minha coquinha E a Opa Não tem nada pra falar Enquanto eu tô andando de cavalo Eu tenho que sei lá Pesquisar Galera, eu tenho ideias O que falar Enquanto eu tô andando de cavalo Eu gosto de falar de notícia Sei lá Vocês viram esses dias O erro da Microsoft Que a Microsoft fez uma atualização lá E bugou um dos arquivos essenciais Para dar boot No Windows É É o seguinte Ela fez a atualização Um dos arquivos necessários Para dar boot No Windows Como eu falei Falhou quando você E a da boot Falava que tal problema Tal parte lá Não funcionava E Não diga mais Computadores Se não me engano Se deu em problemas Em Windows Server 2008 E Windows 7 32 bits Quem relatou esse erro aí Me fala galera É O computador não dá mais boot Muita gente Tipo Isso é uma parada Que vai tirar dinheiro De muita gente Vai dar dinheiro Pra muita gente Tipo A pessoa vai lá E fala que consegue Restaurar O teu Tudo do teu computador Todas as paradas lá E Senhão Sabe É uma formatação especial Eu consigo fazer Só quando Numa época do ano Assim E tipo Eu consigo restaurar Tudo no seu jogo Tudo no seu jogo Tudo no seu PC Assim Tipo Ah Duzentão Ok galera Agora temos que pegar O Capitão de Santa Que estávamos trabalhando Pra ele até agora Vamos Roubar Vamos capturar O desgraçado Para os rebeldes Galera Em um cemitério Olha que Da hora Galera A gente tem que vir Com cuidado Pra cá E tentar pegar O soldado dele Antes dele Tipo Esses aqui Tem mais um pra lá Antes do de Santa Que tá escondido ali É Ali E agora A gente tem que Capturar ele Pra capturar O de Santa Galera A gente tem que Taca o laço Puxa o laço Puxando o laço Aqui Quando chegar perto dele Apertar Y Que o John vai Amarrar o de Santa Não é muito difícil Agora a gente Dá um Carry Victim E a gente Leva ele Até na entrada Do cemitério Que é logo Aqui Joga no chão Nossa Olha Verga Passando o cara Na picuda Ok galera É Agora é o seguinte A gente pode matar O cara Aqui mesmo Tipo Puxar uma pistola E matar o cara Agora Ou A gente pode deixar Isso por ser Belts Galera A gente tem que fazer A decisão E na cara Não Pra ele estragar O velório Porra Cadê 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 Aqui Nossa Olha que jogo Gore Acho que esse é o primeiro Jogo bem Gorezão Assim da Rockstar Cara Sério Ah Manhunt Claro Manhunt Olha Mas olha Que Olha Que parada Gorzona Os buracos De bala É uma parada Realística Pra caralho Vamos catar Agora O nosso cavalo E ir acompanhando Esse brother Aqui O que temos Que fazer Que eu já Estou perdido É um jornal Brief Ride Casa Madrugada Vamos Voltando Então Pra casa Madrugada O cara Vai acompanhando A gente Galera A gente Vai liderando Dessa vez Então Tranquilo Sem problema Então Matamos Aí os caras Mais Fudidos Do exército O exército Tá sem Líder A parada Tá foda Vai começar A comer O cu É Galera Acho que estamos Mais ou menos Na metade Do jogo Já Tem por aí Umas 60 missões Estamos Esse vídeo Aqui Caralho Eu não sei Que vídeo É esse Velho Mas É Aí umas 60 missões Com certeza Tem Com certeza Tem Uou Chegamos em casa Madrugada Agora É só chegar aqui Clu Clu Ok Vamos atrás Do Javier Escuela Galera É Agora Galera A gente Vai ter Que meter Pau Nos soldados Nos soldados Ainda Mexicanos É Por que A gente Bem atrás Do Javier Escuela Que é um Dos caras Que a gente Tá procurando Por causa Da treta Lá Da gang Sim Filha Da puta Aí Puf Ahá Caralho Tic Pou Você tá com muita dificuldade Galera O jeito é você pegar o DDI E marcar o cara no DDI Só um cara mesmo Só um tiro Tipo assim Porra 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 Aqui ó Assim Toque Boa 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 Isso aí Mission Completed Vamos então de volta Chupa Rosa Para salvar O nosso Game E Eu vou encerrando Aqui galera O nosso vídeo Espero que vocês tenham curtido Mais esse vídeo Do Red Dead Red Fucking Demption Falou galera Fui E até o próximo vídeo Fui Minha coquinha acabou Minha coquinha acabou Fui